Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal, pra quem não sabe, não me conhece, eu sou a Larissa E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os gastos do meu casamento e sobre a organização do meu casamento Eu sou casada há sete meses, né? Me casei em abril de 2022 e nós noivamos em maio de 2021 Só que antes disso, né? Ali em janeiro de 2021, a gente já começou a olhar algumas coisas de casamento A gente já começou, já tinha começado inclusive a fazer alguns orçamentos pra gente de fato se preparar, né? Pra gente estar preparado ali e saber mais ou menos quanto que a gente conseguiria gastar, investir no casamento Bom, e aí pra começar a falar de valores, eu vou deixar eles aparecendo aqui na tela pra não atropilar muito a minha fala E vou trazer um total ali, uma média no final do vídeo, tá bom? A gente, eu e o Christian, nós já trabalhávamos, então todo mês a gente separava uma quantia pro casamento que a gente não mexia Então, variava muito de mês a mês e dos nossos gastos Inclusive, eu indico que você e o seu noivo ou sua noiva separem um valor fixo pra isso, que foi algo que nós não fizemos Mas a gente queria juntar esse valor porque nós desejávamos pagar o máximo de coisas possíveis à vista Então, a gente sabia que teria ali um desconto Então, a gente queria fazer dessa forma pra que chegasse lá pertinho do casamento A gente tivesse conseguido abater o máximo dos gastos possíveis E focasse mais ali nas pequenas coisas de decoração e organização em si pra chegada do dia do casamento E aí, com um orçamento estipulado que na época, se eu não me engano, foi entre 10 e 12 mil que a gente queria gastar E aí vocês vão descobrir se a gente conseguiu chegar nesse valor, se a gente gastou mais do que isso ou menos Nesse vídeo, então fica aí Mas a gente estipulou essa meta, né? Entre 10 e 12 mil que a gente sabia que era o que a gente conseguiria pagar e não ficar apertado Porque, e aí já entrando um pouquinho nas nossas prioridades A gente queria que o casamento fosse um dia especial Mas a gente tinha uma limitação de orçamento E a gente não queria atropelar isso, sabe? E aí falando um pouquinho de prioridade Pra mim era muito importante investir em foto e vídeo E pro Christian na comida Então o nosso foco inicial foi procurar essas duas coisas Então essa é uma das dicas de indicação que eu dou pra vocês Escrevam mesmo, façam uma listinha ali do que é prioridade pra vocês dois Porque isso vai guiar ali todo momento de preparação pro casamento Porque você vai ter ciência de que você vai colocar muito dinheiro de um lado e tirar do outro E aí também pensando dentro das nossas prioridades A gente estipulou um estilo pro casamento Então como que a gente pode economizar no estilo do casamento, né? Qual tipo de casamento a gente sairia ganhando ali no quesito de dinheiro? E a gente se programou pra realizar o casamento durante o dia, né? Então nós não fizemos um casamento durante a noite Porque a gente precisaria investir, se o casamento fosse à noite Em iluminação, em uma decoração mais elaborada Em um cardápio de buffet mais, assim, melhor pensado E de dia a gente conseguiria utilizar melhor o espaço ali A beleza natural do espaço que a gente alugou E também reduzir um pouco o cardápio E fazer algumas coisas pela gente mesmo Por nós mesmos Então começando do começo A gente contratou uma designer, né? Uma conhecida nossa Pra fazer a identidade visual do nosso casamento Então, o convite do chá de lingerie Eu não fiz chá de panela, tá? Eu só fiz chá de lingerie Que eu ganhei de presente, né? O chá em si E aí eu entrei ali com a alimentação, né? Pro dia do chá E lembrancinhas, se eu não me engano Então eu fiz, contratei o convite pro chá de lingerie O save the date, o convite do casamento E toda a identidade visual Então as embalagens de álcool em gel Os avisos que ficavam ali em algumas estações do casamento E essa designer a gente conseguiu um bom desconto Porque ela era uma conhecida nossa Então ela tava ali querendo, né? Cliente pra fazer portfólio E essa é uma dica que ajudou a gente Bastante, assim, na organização do casamento Que foi não procurar fazer tudo com profissionais, assim, super conhecidos Existem muitos bons profissionais que entregam um bom trabalho E que são pouco conhecidos, assim E através de pesquisa ali, de indicações, de contatos A gente consegue dar uma economizada Um ponto importante sobre os convites também É que nós fizemos todos eles digitais, tá? Então não tivemos convite de papel A gente não teve esse gasto Porque a gente achou que não valeria a pena As pessoas depois descartam o convite Então todos os convites foram digitais A gente só gastou a mais com a impressão Daquilo que seria usado no dia do casamento E aí uma outra coisa também Que a gente pensou numa forma de economizar Foram as lembrancinhas É muito comum, né? Que os noivos ali na empolgação Façam lembrancinhas pros convidados Para os padrinhos Para os páginas e daminhas Principalmente pra esse último grupo aí Pra antes do casamento E pra depois do casamento Então como a gente economizou? Eu queria fazer chaveiros de macramê Porém eu não tinha habilidade manual pra isso Então eu comentei com uma... Eu encomendei com uma amiga, né? Da minha família E no final das contas Ela acabou me presenteando com os chaveirinhos Então eu não tenho custos dos chaveiros Porque eles foram presentes E essa foi a única lembrancinha Que eu dei pros meus convidados, tá? Eu não dei nada além disso Chaveiro era uma coisa útil Ficou muito bonitinho E as pessoas adoraram Para os nossos padrinhos e madrinhas Nós encomendamos canecas personalizadas Eu encomendei com uma empresa específica Não recomendo a empresa Se você quer saber porquê Vai lá no meu Instagram No Destaque Noiva, se eu não me engano Eu falo um pouquinho sobre isso E assim, a qualidade do produto em si ficou incrível Mas a experiência do cliente como um todo Não foi muito legal Então nós encomendamos as canecas E essa foi a única lembrancinha Que nós demos pros nossos padrinhos, tá? Eles ficaram muito felizes E a gente encontrou uma forma de economizar também Porque a gente não precisaria pensar Numa lembrancinha pra dar antes e depois Já que eles estariam na festa E receberiam o chaveiro Como todos os outros convidados Para as nossas daminhas Sim, nós só tivemos daminhas E foram duas daminhas Elas tinham, né, na época Sete meses atrás Entre nove e onze anos E eu encomendei duas mochilas no Elo 7 Elas gostam muito de carregar várias coisas por aí Andam cheio de cacarecos Então eu achei que a lembrancinha, né Que é a mochila, na verdade Ia fazer muito sentido E aí eu enchi a mochila com bombons E coloquei o card ali Que a gente estava usando Para fazer o convite dos nossos padrinhos e daminhas Sobre o meu vestido de noiva Sobre o ambiente de noiva em si Eu queria um vestido que custava cerca de 5 mil reais E eu iria comprar de uma outra pessoa Só que eu ali, no momento da emoção Pensei que daria para pagar Mas conversando com o meu marido, né Hoje marido, na época noivo A gente viu que extrapolaria muito o nosso orçamento E aí eu comecei a cotar com algumas costureiras Aqui da minha região Sobre o modelo do vestido Quanto que ficaria para fazer E também saiu bem caro Eu ainda não conseguiria pagar por ele Então eu mudei o modelo de vestido E decidi fazer com uma costureira No modelo primeiro aluguel Então eu encontrei uma costureira Fiz um orçamento com ela Do modelo que eu queria E eu consegui baratear Muito o valor do vestido Foi lindo o vestido Não me arrependo E o modelo ficou para ela Então outras pessoas podem alugar E usar o mesmo vestido hoje em dia Falando um pouquinho sobre beleza da noiva Eu contratei serviço de cabelo e maquiagem A minha mãe, a minha sogra e a minha irmã também Fizeram parte desse pacote Mas cada uma pagou os valores separados Então falando um pouquinho sobre maquiagem Eu queria algo bem natural Bem assim dia E usei o meu cabelo natural também O que eu indico aí para as noivas crespas e cacheadas Para investir ali no nosso cabelo Porque ele tem muito potencial E ele serve sim para eventos de gala Eventos mais chiques Ele se encaixa sim nesses ambientes E sobre unha Eu não quis fazer unha com manicure, gente Eu não tenho esse costume no dia a dia Eu faço a minha unha desde que eu era adolescente Então para mim não faria sentido no dia do casamento Pagar para fazer com uma profissional E que talvez eu nem fosse gostar Então um dia antes do casamento Eu mesma fiz as minhas unhas Então não tem valor Não tem custo nesse serviço Eu mesma coloquei a mão na massa Sobre o meu sapato Eu não quis alugar sapato de noiva Eu não quis ir até uma loja experimentar Porque eu nem uso salto no dia a dia Então não faria sentido para mim Alugar um salto super alto Para usar no dia do casamento Gastar dinheiro com isso E não me sentir confortável Então eu comprei um sapato de salto Um pouco mais baixo Com um saltinho um pouquinho mais quadrado Nascei a Saiu bem em conta Bem mais barato do que comprar um sapato Ou alugar E assim, não me arrependo Fiquei confortável Não senti dor E também já é uma dica de economia para você Com relação ao terno O Christian chegou a procurar aqui na região onde eu moro Eu moro no interior do Rio de Janeiro Mas os valores assim Dentro do terno que ele estava buscando Não estava muito legal Então a gente começou a procurar em cidades vizinhas E a gente achou o terno, se eu não me engano Era uma loja em Nova Iguaçu E ficou bem em conta Já tinha o aluguel do sapato Mas o Christian preferiu comprar o sapato por fora Porque seria um sapato mais bonito E que ele achava que iria combinar melhor Com o estilo do casamento Meu Deus, tem um bicho aqui Acho que é um costume muito comum Que os noivos troquem as alianças Então eles usam uma de noivado E depois usam uma outra para o casamento Mas novamente Como o intuito do casamento era economia A gente preferiu usar as mesmas alianças do noivado Para casar A única coisa que a gente fez foi polir essa aliança E ficou linda Eu hoje em dia nem uso aliança Não tenho costume de usar aliança Então não faria sentido a gente gastar Sei lá, dois mil, três mil reais Num par de alianças Que a gente não usaria no dia a dia Uma coisa também que eu achei muito cara Foi o buquê Eu cheguei a cotar alguns buquês E estava numa faixa de setecentos, oitocentos reais Isso me deixou muito assustada Eu não sabia que buquê era tão caro Na época eu queria um buquê de flores desidratadas Mas depois eu senti muita dificuldade De encontrar fornecedores que fizessem um bom serviço Então eu acabei escolhendo por um buquê de flores naturais mesmo E por coincidência, assim Eu acabei encontrando uma floricultura aqui na minha cidade Que fez o meu buquê E saiu bem mais em conta Foi bem mais barato Ficou lindo E não me arrependo do serviço Super contrataria de novo Como eu falei lá no início Quando a gente começou a se preparar para casar A gente já estava fazendo orçamentos E a gente não estava sendo acompanhado Então a gente não tinha ainda um serviço de assessoria ou cerimonial Eu não queria gastar dinheiro com isso Eu acreditava que de fato dava para fazer o casamento ali Eu e o Christian organizando tudo direitinho E a gente até conseguiu por um tempo Porém, quando eu pensava no dia do casamento Eu ficava um pouco preocupada Porque eu não sabia como as coisas aconteceriam Uma organização Enfim, eu fiquei um pouco nervosa E acabei decidindo por contratar esse serviço Então a gente contratou o serviço de cerimonial Ele vinha com uma assessoria de três meses antes do casamento Então basicamente eu fui tocando todas as contratações do casamento E quando chegou ali nos três meses, né? Antes do casamento A gente começou a fazer reuniões de visita técnica Reuniões de ajustes, de planejamento Para o dia do casamento em si E foi muito bom Se você puder e quiser Eu indico contratar o serviço de assessoria Pelo menos para o dia então Para que você possa aproveitar o seu dia da noiva O seu momento de noiva ali Bem tranquila Bem assim, sem nervosismo Porque sabe que tudo está acontecendo e fluindo sem você ali O serviço que encarecia um pouco a assessoria cerimonial Foi a confirmação de presença Então a gente não contratou esse serviço Junto com a nossa cerimonialista, né? E nós mesmos que fizemos a confirmação de presença Então mais ou menos um mês antes Se eu não me engano, um mês e meio antes A gente começou a confirmar a presença dos nossos convidados pelo WhatsApp E deu super certo Então você pode olhar ali os serviços que o seu cerimonial oferece E ver o que você ou então você e suas amigas Você e algum familiar, né? Conseguem fazer É uma dica também de economia que funcionou aqui para a gente No nosso local de casamento, né? A gente escolheu um sítio Então acho que não escolher um local específico para casamento Barateou um pouco o valor do serviço Nesse local a gente tinha muita natureza O que já ajudaria ali na decoração E a gente também contratou junto com o serviço Na verdade o valor já estava incluso As mesas e as cadeiras para o dia do evento Então nós não pagamos cadeiras e mesas à parte Porém, quando a gente contratou o serviço Eles ainda não tinham bancos para a cerimônia E a gente só foi pensar nisso depois Então faltando aí dois meses para o casamento mais ou menos A gente contratou os bancos com esse mesmo espaço Nesse mesmo local Para a gente utilizar no dia da cerimônia Esse foi o único gasto que a gente teve com o espaço A gente fez transmissão ao vivo Mas ela foi realizada por amigos nossos Lá tinha Wi-Fi e tudo mais Então a gente também não teve nenhum tipo de custo com relação a isso Falando um pouquinho sobre decoração Que também é uma das coisas mais caras aí, né? Do casamento Nós conseguimos um valor relativamente em conta Obviamente que não foi aquela decoração Pinterest Eu precisei abrir mão disso Se eu quisesse que o casamento acontecesse de fato E a gente também pagou esse valor à vista Conseguimos um desconto Então o valor que está aparecendo aqui na tela, né? Já é um valor que foi inserido o desconto E com esse profissional da decoração Ele já nos indicou um profissional que trabalhava com as flores, tá? Então eu acabei não contratando o buquê com ele Mas não por nada Foi mais por desatenção, assim Então eu contratei as flores do casamento E na decoração a gente queria algo um pouco mais rústico e minimalista Então vocês podem ver pelo próprio vídeo do trailer do casamento Que não foi, assim, algo muito bem investido Flores em qualquer lugar e tudo mais Em todos os lugares, na verdade, isso não aconteceu Porque a gente queria economizar Então a gente focou na mesa do bolo Na mesa dos convidados E na área da cerimônia Que teve flores, né? Decoração em si apenas no altar, tá? Então a gente de fato usou o local A natureza do local que a gente tinha contratado Para decorar ali a cerimônia Ainda no assunto de decoração A gente contratou alguns serviços por fora A gente contratou Eu não sei se entra no sentido de decoração, né? Mas a gente contratou uma bandeira Com um amigo nosso que é artesão E as flâmulas das cadeiras, né? Dos noivos Eu cheguei a cotar na internet Mas estava muito caro Então a gente economizou também No valor desses dois tipos de decoração O nosso bastidor também das alianças Foi feito por uma amiga nossa muito querida E a gente também economizou bastante Porque na internet estava muito caro Então nós encomendamos com ela Ela fez do jeitinho que a gente queria E ficou lindo demais Para decoração também Também não sei se entra muito nesse quesito Mas para a nossa florista, né? A nossa daminha que foi florista Eu não comprei flores naturais Porque o trajeto era muito curto Então eu comprei flores falsas, né? E assim, gostei muito da qualidade das flores Posso até tentar deixar o link aqui depois Para vocês aqui embaixo E comprei uma cestinha de Páscoa mesmo Numa loja de festas aqui da minha cidade Então a cestinha ficou para mim depois Saiu bem baratinho Então assim, de fato A gente inovou aí um pouco Tentando economizar E ficou muito bonito Acho que as pessoas nem repararam Sabiam que era uma cestinha de Páscoa No quesito de som A gente decidiu contratar um DJ E aí ele tocou lá na hora As músicas que a gente decidiu anteriormente E aí ele foi tocando dentro da ordem direitinho Com a ajuda da nossa cerimonialista Também contratamos esse mesmo serviço Para a festa E não tivemos pista de dança Nem cabine de fotos Nem brinquedo para as crianças Porque a gente precisava reduzir custos Com relação a fotografia e vídeo Eu contratei duas pessoas Que foram incríveis Que eu indico de olhos fechados A fotografia eu consegui encontrar Aqui na minha cidade mesmo Com um profissional maravilhoso E o valor também saiu super em conta E o vídeo eu encontrei no casamentos.com.br Um site aí de fornecedoras de casamento Ele é daqui do Rio de Janeiro E veio para a minha cidade Para conseguir realizar aí o serviço de vídeo E foi ótimo, gente Super indico de olhos fechados Assim, foi maravilhoso Com relação a bolo, doces, bufê Como eu falei, o nosso casamento Foi realizado de manhã, né De manhã para a tarde Por volta das 10h30 da manhã E nós decidimos comprar um bolo fake na internet E contratar o serviço de bolo de corte Porque o valor que foi o nosso bolo De bolo fake Mais o valor do bolo feito, né Pela confeiteira Daria o valor de um bolo, né Tipo, de noiva, todo decorado e tal Ficaria mais, né Mais caro fazer com a confeiteira um bolo Assim, de noiva mesmo Em si Então eu comprei o bolo fake no Elo 7 E nós ganhamos de presente O bolo de corte, tá Para os docinhos A gente também contratou uma pessoa Aqui na minha cidade Mais uma vez Uma profissional que está começando E eu já tinha algumas referências E indicações do serviço dela Então tive segurança para contratar E uma dica para economizar Foi que nós não fizemos nem brownie Nem bem casado Nem, não sei É... Não sei, gente O que faz de doce para casamento? Doces diferenciados Mas nós contratamos os docinhos ali Mais tradicionais Contratamos cinco tipos de docinho E o pessoal gostou muito Uma coisa também que ajudou no valor Foi que nós utilizamos as forminhas Que a confeiteira, né Que a doceira Entregou para a gente os docinhos Então eles vieram Numa forminha branca Básica Que de verdade Eu achei muito bonita Porque combinou com Um ar mais minimalista A cor do nosso casamento Foi uma cor bem viva Então o foco Estava ali nas flores E tudo mais Então a gente encontrou Uma forma de economizar também Não comprando Aquelas forminhas Mais tradicionais Com relação ao buffet Do casamento Nós também ganhamos de presente E mais mesmo assim Eu vou incluir no valor Do casamento Nós decidimos Por um cardápio de almoço Então nós servimos Uma entrada de frios E um almoço Self-service E os convidados Poderiam se servir À vontade E foi uma forma Que a gente encontrou mesmo De reduzir os custos Porque um cardápio Com várias entradas Vários aperitivos Sairia muito caro As bebidas também foram algo Que nós ganhamos de presente E nos ajudou muito Nós tivemos apenas Refrigerante e suco O suco foi feito Pelo meu pai Pela minha mãe Então a gente não colocou Muito na conta E eu também não tenho O valor das bebidas Então não vai dar Para colocar aqui Então esse foi o valor Total do casamento Eu vou deixar aparecendo Aqui na tela Com todos os cálculos Tem alguns pormenores Que eu acabei não comentando Mas que vão entrar Nesse valor também Eu decidi trazer aqui As coisas que mais Saltam aos nossos olhos Que a gente logo Pensa primeiro Mas eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo E assim gente Um ponto muito importante É que a gente Tinha esse orçamento Um pouquinho mais fechado A gente acabou Ultrapassando esse orçamento Em decorrência dos presentes Que a gente ganhou Então algumas coisas A gente faria De outra forma Se a gente não tivesse Ganhado de presente Mas esse foi o valor Que gastamos E a gente queria muito Que o casamento acontecesse A gente estava vindo De um momento Pós-pandemia Então nossos familiares Estariam se reencontrando Ali no nosso casamento Então a gente decidiu reduzir Mas ainda assim Ter um ambiente familiar Ter uma decoração legal Ter uma comida boa E a gente entende também Que o casamento em si Ele vem depois No dia a dia Na construção da relação Nas dificuldades Nas alegrias Então não faria sentido Para a gente Gastar rios de dinheiro Com um momento Que passaria muito rápido Se você pode Se você quer gastar Mais do que isso Acho que é uma escolha pessoal Mas para a gente Nós decidimos focar Em algumas coisas E abrir mão de outras Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não se esqueça De se inscrever aqui no canal E de deixar o seu like E comenta aqui embaixo O que você achou Se você vai casar Se você está noiva Ou se você não vai casar Mas adora ver esses vídeos Por curiosidade E não se esquece De me seguir lá no Instagram Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau